receitas de ciplonete 2 e a receita de hoje é salada tropical uma deliciosa salada tropical então vamos para os ingredientes é muito fácil muito simples de fazer vamos lá os ingredientes são 6 folhas de alface crespa, 2 ovos cozidos, 1 tomate cortado em rodelas, 1 cebola cortada em rodelas, salsa picada, limão que é para poder temperar no final e sal a gosto então esses são os ingredientes agora nós vamos para o preparo então num recipiente você vai colocar o alface como você está vendo aí no seu vídeo que foi cortado um pouco largo se você quiser pode cortar mais fininho e o alface ele é um ótimo aliado a essa hortaliça para quem está fazendo dieta porque não é calórico e contém fibras, é muito bom consumir saladas, hortaliças e a cebola como você está vendo aí cortada em rodelas e a cebola ela regula o açúcar no sangue, ela contém calço, fóssil, magnésio, também ela é anti-inflamatório então é bom a gente consumir o que? frutas, verduras, legumes porque é natural então essa salada é uma salada simples mas que é rica em proteínas então o que está acontecendo? você está investindo na sua saúde assim como o tomate que você está vendo aí que também é rico em vitamina A ajuda na cicatrização, contém potássio que controla a câimbra e pressão então aí você está vendo esses ingredientes muito simples mas que a sua família vai ser muito beneficiada você consumindo com uma salsinha também que não é calórico e principalmente no calor, não adianta a gente querer fazer uma salada pesada que a gente fica até com organismo, você sente até, não sente muito bem então assim você sente até mais leve e por último você vai estar colocando os ovos, os ovos cozidos, cortadinhos e depois você vai estar temperando com o limão aí eu quero dar uma dica, se você for consumir toda essa salada no momento da refeição, então você tempera toda a salada com limão se você for comer apenas uma porção, então você tempera só a salada que está no seu prato para que você possa reservar essa salada e quando você for consumi-la mais tarde, você é só acrescentar o limão essa é a dica que eu dou se você quiser comer um ovo com uma gema mole coloca 5 minutos para cozinhar na água se for com uma gema mais durinha, se você quiser como está aí no seu vídeo coloca 9 minutos, deixa aproximadamente 9 minutos no fogo para ficar nesse ponto aí que você está vendo no seu vídeo então é uma receita simples, mas que é muito saudável e como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos 116, versículo 12 que diz assim que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito essa foi uma pergunta que o salmista fez para ele próprio que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito e essa pergunta nós devemos fazer porque os benefícios do Senhor sobre as nossas vidas sobre a minha vida sobre a sua vida são inumeráveis talvez você ache que não mas só aí você está respirando só aí você está assistindo esse vídeo nesse momento de você estar com vida de você estar com saúde de você ter uma família de você ter um lar de você poder ter um alimento de você poder deitar de você ter uma casa já é motivo de você estar agradecendo ao Senhor então que você quando for acordar quando você for dormir que você possa estar sempre agradecendo a Deus por tudo porque realmente o Senhor é bom e a sua benignidade ela dura para sempre então que sejamos sempre gratos ao Senhor reconhecendo ao Senhor não ingratos reclamando nada está bom não agradece a Deus agradece a Deus por aquilo que Ele tem te dado agradece ao Senhor por aquilo que você tem recebido da parte de Deus porque muitos queriam estar no seu lugar muitos queriam ter o que você tem então que você possa ser grata ao Senhor que você possa agradecer pela sua família que você possa agradecer ao Senhor por tudo porque é muito bom render ao Senhor ação de graças que Deus te abençoe grandemente você e toda a sua família e não se esqueça inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2 fique na paz não vai dar todas as pessoas señora não vão있 ao Senhor não vai dar todas as pessoas gostam quando pode abrir as pessoas o Colão vocês vão sair agora onde vai